Fala galera, bem-vindo aí ao nosso canal, se inscreve no canal, é importante para o crescimento, o canal está crescendo muito graças a vocês. Negociações encerradas, Ricardo Ottenberg deu uma entrevista falando que o Botafogo encerrou as negociações com o Yaya Toure. Eu queria também falar que eu falei um vídeo agora há pouco, que ele fez uma provocação ao Menosprezor, na minha opinião, o Yaya Toure. Eu acho que não é compatível com o dirigente do Botafogo falar algo daquele tipo, eu acho que o Yaya Toure realmente fez muito drama para vir, enrolou, teve a situação da família dele. Era só falar não e negociações encerradas, mas o Ricardo Ottenberg fez a brincadeira, eu falo, é sempre pensando no bem do Botafogo. É sempre pensando num time, numa diretoria profissional, pessoas que saibam trazer a mensagem. Você leva uma brincadeira dessa, os órgãos de imprensa que tanto falam mal do Botafogo vão cair em cima. Então, se você quer brincar, brinca com a Globo, brinca com a Fox, brinca com a SPN, que realmente essas menosprezam o Botafogo, tiram onda com o Botafogo. E aí você vai numa conversa informal, ou numa conversa que você leva num tom de brincadeira, eles vão falar mal do Botafogo. Então, eu só peço, dirigentes, sejam profissionais. Negociações, existem várias. Dá certo, dá errado. Essa novela, Yaya Torre, ficou nessa situação toda, porque o Botafogo tudo trouxe à tona. Não sabe trabalhar em silêncio. Não sabe. O Ricardo Ottenberg não sabe trabalhar em silêncio. Tá chegando perto? A reviravolta aconteceu? Aconteceu. O Nelson Mufarredi falou em 80% certo. Então, cara, você tem que ter calma nas negociações. O Yaya Torre fez, o Chá fez. Mas, eu tô cansado. É muito amadorismo. Não dá mais pra ficar comparando o Botafogo com outros times, em provocações. A gente tem que olhar pra gente. Só pro Botafogo. Só em tentar melhorar. Aí tem torcedores que lá me questionaram, porque eu levei aquela notícia do Ricardo Ottenberg. Porque a gente quer uma melhora do Botafogo. A gente quer dirigentes profissionais. Eu não vou chegar aqui no meu canal, nunca fiz isso. Tentar aqui provocar um time. Tentar provocar outro time. Pra tentar de brincadeira. Porque meu foco aqui, total, é melhorar o Botafogo. E às vezes a crítica, às vezes a vaia, serve pra isso. O Botafogo tomou a vaia lá no final do jogo. Não é porque o torcedor queria que os times se ferrassem. Não. É pra melhorar. É porque se fosse um campeonato brasileiro, ou um time mais qualificado, viraria o jogo. O Botafogo precisa ter postura. Você vê aí os programas de televisão. É massacre atrás de massacre. Ninguém tá jogando com o Botafogo, não. Aqui o maior patrimônio é o torcedor. Aqui o maior patrimônio somos nós que vamos lá, pagamos nosso sócio-torcedor. O dirigente vão sair. O presidente vai sair. Os jogadores vão sair. Mas a torcida vai continuar. A torcida vai apoiar. A torcida vai pro estádio lá se estressar. Gritar, apoiar. E só vai no final do jogo. Porque viu que o time no segundo tempo não quis atacar um time que não teve vontade de ganhar. Deixou o time do Paraná limitadíssimo, limitadíssimo, levar perigo ao gol do gatito. Então, o dirigente tem que olhar isso. Quem tá jogando contra é as mídias sociais. Tudo que você diz, você pode manchar a imagem do Botafogo. O Iaia Torre fez doce? Fez. Eu não tô querendo aqui tirar o Iaia Torre como santo, não. Não é. Mas você tem que saber falar. Em nenhum momento aqui eu denigri a imagem do Iaia Torre. Eu acho que ele tá fazendo charme. Isso é fato. Agora, você chegar lá. Ah, eu não quero ele mesmo, não. Eu quero outro jogador. Não faça isso. Não compara e não brinque. Você é um profissional, dirigente de futebol, trabalha na parte administrativa do Botafogo. Tem que se comportar, porque são pessoas que tudo que diz são mal interpretados. Que a gente na roda de amigos, se eu no grupo de WhatsApp falar alguma coisa, não vai ganhar repercussão. Porque o meu canal, tô aqui, falo, mas eu só respondo ao meu canal. Eu só respondo aos meus inscritos. Fico muito feliz por chegar no estádio e ter o reconhecimento das pessoas. Porque aqui, eu amo esse clube. Eu amo o Botafogo. E eu entendi a vaia. Por quê? Quem foi lá no estádio, viu um Botafogo, se tivesse com um time mais qualificado, ia perder. É complicado. A gente quer ver o Botafogo brilhar? Quer. A gente sabe que o Iaia Torre e negociações encerrou. Encerrou. Mas queremos ver dirigentes profissionais. Dirigentes que saibam se expressar. Que saibam entender que o grande vilão do clube é a Globo, é a Fox, é a ESPN, é o Esporte Interativo. Porque a maioria, eu não vou generalizar, mas os grandes programas de televisão é tudo falando Botafogo é isso, Botafogo é aquilo. Porque é isso que botaram na cabeça do futebol brasileiro. Que o Botafogo é um time de chorão, que o Botafogo é um time que mais deve, que não ganha título, isso tudo. Que vai dar calote. Mas quem sabe da verdade são nós, torcedores, que acompanhamos a história desse clube. Um clube gigantesco, um clube que é reconhecido pela FIFA como clube do século. É a maior invencibilidade do futebol brasileiro. É a maior sequência de vitórias do futebol brasileiro. É a maior goleada do futebol brasileiro. É o clube que mais cedeu os jogadores para a Copa do Mundo. Isso daí ninguém fala. Por quê? Porque é passado. Mas nós, torcedores, sabemos da grandeza desse time. Em 2014, quando o Botafogo foi para a Libertadores, a Comembol, a Comembol, que organiza a Libertadores, botou o gigante e voltou. E o Botafogo, falando do Botafogo, e o Botafogo é gigante. O Botafogo é gigante. Aí vem nós, torcedores, questionar nós mesmos. A gente está no mesmo propósito. A gente quer um Botafogo grande. A gente quer um Botafogo que brigue por títulos. A gente quer um Botafogo que seja competitivo, que tenha padrão de jogo. Então, Ricardo Rottenberg, na minha opinião, falou besteira. Mas talvez vocês acham certo o que ele disse, porque o Iaia estava fazendo... Não, mas para mim, o dirigente tem que se comportar. A gente não sabe o mundo de amanhã. A gente não sabe no Campeonato Brasileiro. Eu vejo o Campeonato Brasileiro com um time ainda em formação, que o Iaiaia, quem foi contra o Paraná, viu que o futebol brasileiro é fácil. É fácil de jogar. Mas por que não joga? Porque não tem ambição vencedora. Tem que ter. Está 1x0, vai lá, faz 2x3. Estava fácil o Botafogo jogar no primeiro tempo. No segundo tempo, o Paraná ia melhorar um pouco, mas mesmo assim, dera espaço. Então, é o que eu falo. Todo mundo está no mesmo propósito, todo mundo quer ganhar. O Botafogo, a gente precisa cobrar profissionalismo, precisa cobrar que os dirigentes sejam profissionais, para que o Botafogo volte a brilhar. Porque a gente, eu, você que está me assistindo, somos o patrimônio do clube. E isso não vai mudar. E isso não vai mudar. Então, fica aí meu desabafo, querendo mostrar para vocês que aqui o canal vai bater também, mas vai bater com o coração partido. Porque eu quero ver um Botafogo brilhando. Eu quero ver um Botafogo ganhando. Então, se eu bati contra o Paraná, se eu bati hoje no Ricardo Rottenberg, é porque eu quero ver o Botafogo no lugar mais alto. Valeu, galera. Se inscreve no canal. O canal está crescendo muito graças a vocês. Vocês fazem parte disso. Muito obrigado pela audiência do canal. Qualquer novidade, a gente volta. A gente vai trazer várias novidades durante o dia de hoje. Então, valeu e até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.